Fala galera, mais um vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like se não gostou também galera de mim, dois deslikes, olha isso, olha isso antes de começar o vídeo, Kombi, muito foda né cara, Kombi cara, vejo muita Kombi aqui, muita, essa galera que faz surf, a galera mora dentro da Kombi também, tá vendo, muito foda né, a galera mora dentro da Kombi aqui mesmo, a galera mora dentro da Kombi vamos lá galera, olha o visual, a favela, a favela da Califórnia, tudo favela, só a mansão né, as favelas, olha a favela bonita, vamos lá, vídeo importante, vídeo importante, o Elielmo Pimentel, deixou aqui uma mensagem para mim, uma pergunta, perguntando sobre, Tiogo, estou querendo ir, mas tem três cães grandes, tem ideia de como faz para levar cães grandes? Galera, tem ideia assim de como faz para levar cães para morar aqui nos Estados Unidos, tá, ou até para passeio também, beleza, eu tive uma ex-namorada minha que ficou mais ou menos aí seis anos, veio morar aqui também comigo, beleza, e ela trouxe dois cachorros pequenos, eram poodles, tá, e galera, ela perguntou aqui, tá, o Ministério da Agricultura, aqui nos Estados Unidos primeiro, e isso dá uma lista enorme de vacinas, tá, de permissões para cachorro, que você tem que tirar aí no Brasil, fechado, você tem que ir no Brasil, tá, dar todas as vacinas e as permissões também para você viajar, dentro do Ministério da Agricultura no Brasil, beleza, é caro, tá, eu digo para vocês, é bastante caro, beleza, beleza, você vai gastar um dinheiro aí grande com o seu cachorro, tá, ela gastou um dinheiro, uma nota, beleza, ela veio para cá primeiro, me vê, acabou que ela quis ficar, ela voltou para o Brasil, trouxe os cachorros, porque ela tinha uma mão muito grande pelos cachorros, tá, e assim ela acabou voltando, galera, mas gastou uma nota, beleza, as vacinas, as permissões do Ministério da Agricultura, você tem que fazer isso, cara, tudo no Ministério da Agricultura, e depois voltar para cá, vai ler para os cachorros, fora também as passagens, tá, cada aviação, cada avião, galera, cada operador de avião, como é que fala aí, eu não sei, cada aviação aí vai deixar, alguns deixam você vir no colo, beleza, e outros geralmente tem que vir por baixo do avião, ela infelizmente teve que trazer os delas mesmo, cachorro desse tamanho, tá, o cachorro desse tamanho, tá, o cachorro dela teve que ir embaixo, beleza, beleza, o cachorro ficou até meio depressivo, né, por causa do, ficou 12 horas, beleza, no avião, o cachorro ficou meio assustado e tal, o cachorro, acaba que não fica muito bem, né, mas o cachorro veio de boa, beleza, mas foi uma nota, beleza, o cachorro geralmente paga uma pessoa inteira, tá, um ticket inteiro, para você vir para cá, para fora, tá, não tem esse negócio de grátis, tá, companhia aérea, companhia aérea, geralmente, é isso que eu queria falar, companhia aérea, geralmente cobra você o valor de uma pessoa, fechado, então, você prepara aí seu bolso, tá, você, Elielto, Elielto Pimentão, e quer trazer os seus cachorros, tá, para cá, para os Estados Unidos, tá, ainda tem um outro segundo porém também, que é importante vocês saberem também, beleza, e aqui muita gente, ah, Diogo, eu vou levar meus cachorros, eu sempre digo primeiro, se você quer vir morar, você vem primeiro, tá, você sozinha, ou com seu marido, ou com sua família, é, procura uma casa aqui primeiro, que aceite cachorros, tá, não é todo, a gente chama aqui de Landlord, tá, é a pessoa que aluga, o inquilino, né, inquilino sou eu, a pessoa que aluga a casa para você, beleza, beleza, é, raramente eles aceitam cachorros aqui, beleza, você tem que procurar muito, peneirar muito, para você achar uma casa aqui, para um cachorro, um cachorro pequeno, um gato pequeno, é muito difícil, você vai achar, beleza, já está difícil para imigrante, achar uma casa somente com pessoas, com animais, então, é um pouco mais que impossível, mas você vai achar, você vai talvez até pagar mais, beleza, beleza, mas se eu fosse eu, tá, se eu fosse, tá, você, eu viria, sua família primeiro, depois voltaria ao Brasil, e resolveria o lance dos cachorros, porque se você, vem para cá e não conseguir alugar uma casa para vocês, imagina alugar uma casa, também, que tem dois cachorros, três cachorros grandes, do, é, dê-me de checar o nome dele aqui, para você, é Leimo, é Leimo Pimentel, imagina a Leimo, você tentar achar uma casa para você, mas se não conseguir, tá, para o cachorro ainda, é cinco vezes mais difícil, tá, não é que nem o Brasil, tá, galera, até para você trazer pessoas, tá, para tirar férias de nossa casa, você geralmente, tem que avisar a pessoa que alugou a casa, a casa para você, beleza, ah, vai vir meu amigo meu, vai passar 15 dias aqui, beleza, você tem que avisar, geralmente, a casa que você alugou, que o cara acha que você está morando e está cobrando aluguel separado, beleza, galera, aqui não é Brasil, tá, as pessoas aqui não fazem jeitinho, as pessoas aqui não são suas amigas também, tá, e se a pessoa aqui for muito boa, beleza, ela não vai encher muito o seu saco, mas geralmente, as pessoas que alugam as casas para vocês aqui são americanos, não pensam que nem a gente, tá, no Brasil a gente pode levar quem a gente quiser, beleza, mas aqui, geralmente, tem que pedir a permissão da pessoa que te alugou, tá, então eu digo para vocês, ah, Diogo, eu quero levar meu animal, meu papagaio, meu gato, galera, é três vezes mais difícil, tá, você encontrar um aluguel, tá, com cachorros, com animais de estimação, as pessoas aqui enchem o saco, beleza, enchem o saco, porque o cachorro pode comer a casa, pode quebrar alguma coisa, beleza, quando você aluga uma casa aqui, você é imigrante, geralmente eles cobram de dois a três meses ainda de calção, beleza, porque se você quebrar alguma coisa, beleza, a pessoa que alugou, a pessoa que alugou vai aí ficar com o seu dinheiro, fechado? Cara da moto, então se você alugou aí uma casa aí, beleza, geralmente, caraca, a moto faz mal barulhão, velho, se você aluga uma casa, então, paga dois, três meses aí, se o cachorro estragar alguma coisa da casa, ele vai segurar aí os três depósitos que você fez a mais, beleza, para pagar o conserto que o cachorro fez ou que você também danificou a casa, beleza? Então se você pensa em trazer um cachorro, pensa três vezes antes de trazer, que eu já tive essa dor de cabeça, as passagens são caras, as vacinas, as permissões, tem tudo, tudo que no site do Ministério da Agricultura que avisa tudo, todas as vacinas que precisa, tá? É bastante caro, fora a passagem também do cachorro para viajar com você, tá? Realmente é uma passagem inteira, beleza? Foi isso que mês, este mês de namorado, mês de esposa fez, tá? É bastante caro, gastamos bastante dinheiro. Aí a pessoa fala, ah, Diogo, mas eu não quero ir então por causa dos meus cachorros, tá? Eu falo, ou você faz uma doação, tá? Se você não tem dinheiro para trazer os cachorros, beleza? Deixa na casa dos seus pais, beleza? Que nem eu deixei os meus cachorros, meus papagaios, meus gatos, tá? Na casa dos meus pais, meu cachorro também já morreu, tá? Meu cachorro já tinha mais ou menos três anos ou quatorze anos, o tempo que eu tava aqui, tá? Meu cachorro já morreu, meu pai nem me avisou, tá? Então, se você, ah, não quero ir por causa do teu cachorro, tá? É mais fácil você deixar o seu cachorro aí, lutar pela sua vida aqui fora, que é mais tranquilo, você ter outro animal de estimação aqui, sei que muita gente tem um amor muito grande pelo cachorro, mas eu aviso logo, né? Com o ladrão aí no poder, é mais fácil você comer o seu cachorro no seu futuro, né? Porque, já sabe, né, galera? Você vai ser que nem Venezuela, né? Não tem jeito, vai ser que nem Venezuela, o Brasil vai ser uma Venezuela Venezuela, na base de um ano, né? Já tão quebrando todos os gastos aí, já passaram do gasto, já, então, lembrando a vocês, se você não vier pra cá, por causa do seu animal de estimação, no futuro é capaz de você estar comendo o seu animal de estimação aí no Brasil. Eu espero que não chegue esse ponto, beleza? Eu espero que não chegue esse ponto, é hora, Deus, que não chegue, minha família, meus amigos ainda moram no Brasil, beleza? Mas a gente sabe a que ponto nosso país pode chegar. Então, se você tem um cachorro, um gato, um papagaio, quer trazer pra cá, deixe seu animal de estimação no Brasil, tá? Vem pra cá, resolve essas coisas, beleza? Ver se você consegue alugar, tá? Uma casa aqui com seus animais de estimação. Você vai ter que trocar uma ideia muito grande com as pessoas que vão alugar ou com a empresa, geralmente aqui você não fala muito com a pessoa, mas sim com a empresa, tá? Empresa que administra os prédios ou as casas, beleza? E daí, se você conseguir alugar uma casa aí pro seu animal de estimação, tá? Dependendo da quantidade que o cara vai alugar pra você também, tá? Pode ser que seja um cachorro só, dois cachorros, pode ser que ele aumente mais aluguel também, tudo, galera, aqui se move por dinheiro. Você ganha bem pra pagar também bem aonde você vai morar, beleza? Beleza? Então, Elielmo, se você quer vir morar aqui, é dica que eu dou pra vocês, tá? Pense muito bem, tá? Não deixe de sair do Brasil por causa do seu animal de estimação, beleza? É o que eu digo, amigos, amigos, negócios são negócios, beleza? A gente tem que pensar, galera, também no nosso futuro, tá? Deixe seu cachorro com alguém da família, beleza? Nem que você pague aí, ah, eu quero, eu quero ajudar, eu quero pagar alguém, tá? Paga o meu vizinho pra cuidar do meu cachorro. Paga alguém daqui, 100 dólares aqui, paga alguém lá, 500 dólares, 500 reais no Brasil, pra você cuidar do seu cachorro, beleza? Então, se tiver oportunidade de sair visto, galera, passaporte, você é uma pessoa abençoada, lembre-se disso, tá? Se você tem visto e passaporte, dê graças a Deus que você tem, tá? Dê graças a Deus que você tem, porque não é todo mundo que pode ter um passaporte hoje. Não tô nem falando do visto, hein? Eu tô falando só do passaporte, galera. Só você tirar o passaporte, não tem como você tirar o passaporte no Brasil. Ah, é o que eu falo pra você, mas o Lula estourou o teto de gastos, né? Pra fazer as coisas que o Lula quer fazer, né? Ele tem dinheiro, né? Agora, pra deixar as pessoas saírem aí do Brasil, né? Não tem dinheiro pra tirar, fazer passaporte. É um pedaço de papel cheio de folhas, né? Um livro cheio de folhas, mas não tem lá. Sabe o que eu não entendo? A minha esposa até falou assim, Diogo, vocês não estão pagando passaporte? Eu falo assim, é? A gente tá pagando, não é de graça. Então, como é que a gente não consegue imprimir passaporte? Eu falo assim, 3KM, é um negócio que só o Brasil, tá? O Brasil não é pra Amador. Eu falo assim, é um negócio que só o Brasil sabe. Não é pra Amador aquele país lá. Tá? Então, se você tem visto, beleza? Se eu tenho visto e o passaporte em mãos, Guilherme, dobre os seus joelhos e agradeça a Deus. Deus, obrigado. Eu tenho essa chance de sair desse país aqui, tá? De graça a Deus. Porque eu não sei se vai acontecer alguma coisa aí até o dia 1º. Já tá quase lá. Faltam aí 5 dias, né? Então, se você tem esses dois documentos em mãos, visto e passaporte, vaza. Vaza daí, porque você é uma pessoa super abençoada. É que nem, eu digo pra vocês, se você tem visto e passaporte aí no Brasil, é que nem você ter o green card aqui nos Estados Unidos, tá? É que nem você ter o green card aqui nos Estados Unidos. Então, seja uma pessoa abençoada, saia daí, tá? Porque você vai precisar, seus familiares vão precisar de você no futuro, tá? Eu acho que o dólar vai chegar aí a 10, tá? Eu acho que o dólar vai chegar a 10 fácil no Brasil. 10 merréis aí. Tá? 10 merréis. E olha que eu vim, galera, com dólar a 1,20, beleza? Vim aqui com dólar a 1,20. E eu achava caro, hein? E eu achava caro. Que idiota, né? Mas enfim. Mas enfim, galera, essa é a dica pra vocês. Se ele é um experimental, se você quiser trazer o cachorro, pense muito bem. Vem pra cá primeiro, beleza? Tenta achar alguma casa aqui. Tenta achar alguma casa pra que aceite animais de estimação. Tá? Mostra a foto pra pessoa. Ó, tem três cães enormes, grandes. Beleza? Mas não se prendam. Não se prendem. Não se prendam? Ou prendem? Ah. Não se prendam aos seus cães, ao seu animal de estimação. Porque a vida continua, os animais passam. Eu sei que isso é muito frio de estar falando isso, galera. Mas a gente tá numa parte sensível das nossas vidas. Que nós temos que decidir hoje a nossa vida. Se você ali não tem passaporte e vista, irmão. Rala daí. Mete o pé. Vaza, tá? Qualquer outro sinônimo aí que você entender pra meter o pé, pra vazar, pra sair. Sai desse país. Porque a gente não tem mais futuro no Brasil. Nunca tivemos, tá? Brasil sempre foi o país do futuro. Desde que eu me conheço como gente, tá? Tô com 42 anos já. E nunca foi. Beleza? Mas eu achei que fosse ser, mas nunca foi. Só tem uma última opção aí. Que o Bolsonaro pode fazer. Mas acho que nem essa vai dar em nada. Mas enfim. Elião, espero que tenha respondido a sua pergunta. Vou deixar a sua mensagem embaixo, revisando o que eu fiz o vídeo também. Valeu? Tamo junto sempre, galera. Aquele pó de Natal. Chegando ano novo aí, mando mais um vídeo pra vocês também. Também aquele abraço. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu.